Desmonta o próprio fulho Eu tenho que me proteger, cara, pelo amor de Deus Suave Só me avisa, cara, me avisa quando tu for engajar e por onde tu tá engajando que eu vou... Eu vou com você, eu vou com o seu lado Beleza, show, show Look East, look East, look East, look East Hold on the charge for now, hold on the charge for now Mounted south of Terry They desmonted? Mounted south of Terry Just hold inside the Terry, just hold inside the Terry for now They're still pretty far, so... Straight south Straight south Are you moving west of the Terry right now, Mounted? Look Southwise Okay, straight south right now Hold here Back South-East South-East is just on the fucking show Like down there Careful, by the way, careful on the walls-wise Yeah, they have a bomb squad with which work and stuff So they'll try to bomb against, like, from the wall Be careful That's a thing I think... Stealthole, come help us in Upland Coming closer to Terry South Side Small blob zone from Upland to... South-Wes Check Dablob, check Dablob They're pretty close southwest now Eles estão marcando, desmarcando, south-earth-side Eles podem vir no time Suave Play safe for now, play safe for now Do overcharge Eles vão engagerar, cuidado, eles estão engagerando Ok, isso é uma fake Isso é uma fake, hold, 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 hold Beleza pra fazer uma fake, eu não vou deixar isso Eu não posso fazer uma fake engager agora Just punish 2 tanks, punish 2 tanks Play safe, eles vão engagerar, eles vão engagerar Cuidado, eles estão usando defensives Defensives no front, heals no front, defensives no front We're lacking heals We're lacking heals, get rid, look south us Look south us, look south us Look south us, look south us We're gonna engage on the south In 5, 4, to the south In 3, 2, 1, south-east now South-east now, south-east top Kill those guys in the front lane We're lacking damage, come back north Defensives to the south, heals to the south Defensives, Poker Potion, heals to the south Yeah, I've solved this shit, I've solved this shit It's a high level carry, they'll stop bleeding They'll stop bleeding, don't die, don't fucking die They'll stop bleeding Look south, look south, look south, look south Look south, look south Suave Deixa, deixa eu engajar melhor Get rid, get rid, get rid They're engaging defensives, defensives in the middle Defensives in the middle, defensive in the middle, get rid of counter engage Walk east, walk east, walk east, walk east Walk east, walk east, look south now, look south Get rid of, 5, 4, 3, 2, 1 To the south now, to the south now To the south now, to the south now Hello boys, hello, where's the damage man Where's the damage? Come back north, heal up, heal up, spread Don't go to the back of the tower, spread inside Spread inside, spread inside, they're gonna engage, they're coming to the middle They're coming to the middle, they're coming to the middle Now, the middle mage, the middle mage now The middle mage now, the middle mage now Ok, ok Need heals in the front man I'm lacking heals, I'm gonna die I'm gonna die without healing They engage on me Ok, careful, careful, careful Get rid to turn to west, get rid to turn west Get rid of turn west, get rid of turn west Yeah, in five, four, three, two, one West down West down Ok, we are dead We are dead It's ok, it's ok You are grouping fucked when you die Está parado para o oeste e caiu para o oeste Você não podia ir para oeste, você não podia ir para oeste Ah, ok Quando você tiver logo, diga logo E eu te digo que não vale ou não aguanta Não, mas eu te disse que eu sempre vou tomar a luta Eu te disse que vim para oeste Está bem, está bem, tudo bem Ok, então o superior foi bloqueado Ok Ok, ok Sim, sim, claro Eu sobrevivei Onde está a Sacra? Onde está a Sacra? Onde está a Sacra? Onde está a Sacra? É tudo bem, é tudo bem É um 32% PoE, 27% stop Não, não foi só PoE antes Eles esperaram para o stop para vir E o Mike não veio depois Ele tinha o superior bloqueado, ele não conseguiu Eu não sabia sobre a superior E, tipo, Sacra está sentindo o terror Eu não sei porquê Eles querem defender o terror Mas ele pode defender o terror P.O. Ian stop zoning me Ele precisa de 5 pessoas para defender Todo mundo poderia estar jogando Mas é tudo bem Eu só preciso saber Eles falam em russo Não posso falar em russo Eu não tenho Eu não sou o terror A gente tem um segundo fight Minha chance Minha chance Minha chance Eu não tenho ninguém Não, 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 não Não, 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 não Não tem mais sets, só Mas a próxima vez, você tem Nossas sets Eu tenho 2 Não, nós estamos mortos Nós estamos mortos Ok, ok Pois